O ano que pede. Nossa, não é? Hum, já sei. Jogo na verdade. Tá bom, vai. Você começa. Tá. Eu tô afim do professor Arthur. Aff, que ridículo, mano. Não é ridículo. Claro que é. Ele tem o dobro da sua idade, meu. Qual o problema dele ter o dobro da minha idade? Ele é ridículo. Ele não é ridículo. Ele é um cara puta legal e super inteligente, tá? Meu, ele é tipinho. Que tipinho? Tipinho. Ele não é tipinho. Nossa, ele é muito tipinho. Ai, que tosco. Tosco você. Nossa, não dá pra jogar com você. Vai, sua vez. Você promete que não vai contar pra ninguém? Eu já contei alguma vez. Meu pai tá ficando com um cara. Quê? Como assim? Como você sabe disso? Ah, meu pai separou da minha mãe e aí ele me falou. Nossa. O pai foi corajoso, hein? Pior que você não sabe. Quê? Meu quarto fica no segundo andar, né? Se eu pular, o pior que vai acontecer é eu quebrar a perna. Ai, para de ser idiota. Ah, meu, eu tô falando sério, Carol. Meu pai é gay. Tá, mano. E o meu que é antropólogo? Hã? Ai, tá. Eu sei que não é a mesma coisa, mas... Pelo menos seu pai se contou pra vocês. Seria pior se ele tivesse ficado no armário e aí depois vocês tivessem descoberto por outra pessoa. E também se é gay hoje em dia é normal. Tá super normal. Ó, pra você ter ideia. Até o diretor do Matrix trocou de sexo. Cala a boca, velho. Você... Você não confia, né? Ah, por quê? Porque eu sei que você ficou com alguém e não quer me contar. Tá, eu transei com a Valéria. Você fez o quê? Não, você tá falando sério? Eu tô. Mano, que nada a ver. Mano, vai se foder, meu. Não, vai se foder você, cara. Eu não acredito que você transou com a Valéria. O que que tem? O que que tem que... Que ela não é seu tipo. Essa menina nem pensa direito. Mano, você nem conhece ela. Ah, tá. Agora você vai ser só mais um no bloquinho de anotação dela. Ah, com quem eu transei hoje. Ah, tá. E você também não me contou tudo, tá? Tá, eu... Beijei o professor Arthur. Pronto? Mano, você beijou um professor. Dá pra falar mais alto, não? Mano, você beijou um professor. Cara, que sem noção. Meu, ele só tá querendo comer você. Mas para de ser idiota. Nossa, ele é muito escroto. Nossa, não dá pra contar mesmo as coisas pra você, né? Que idiota, cara. Que amigo, hein? Escroto. Que dia não conheça as coisas pra quem fazer. Que querido... Você é muito ruim se 좋아itu elas para você.